E aí queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu só preciso dar dois recadinhos O primeiro é que o grupo de Apex Legends está aberto, então se você quiser arrumar um trio Como o jogo é sempre em Squad, é importante que você arrume uns brothers para jogar Alguém da sua plataforma, do seu nível e tal Tem o link no topo da descrição aí que é o grupo no Facebook É só você clicar que é o grupo iradíssimo para você encontrar amigos para jogar Apex Legends Certo? Lembrando que o jogo é de graça para PC, Play 4 e Xbox One Então é o lugar para você achar amigos realmente muito importante Além disso o pessoal está se reunindo lá no nosso Discord, o link do Discord também vai estar aí no topo da descrição Então usa os dois, no Facebook você conhece as pessoas Além do Discord vocês entram e se comunicam que tudo fica redondinho Certo? Então vambora para o vídeo de Apex que está iradíssimo Os caras podem entrar no nosso grupo iradíssimo, nosso não, no grupo oficial do Apex Battle Royale Pra você que quer baixar o Apex de graça, você tem que entrar no grupo que está aí na descrição das lives Se você não estiver vendo o link e está vendo o celular, busca Apex Brasil ou... você vai ver, é o maior grupo de Apex do mundo É Apex Legends Brasil Mano, só entrar que você vai ficar aqui e vai receber o jogo de graça Adivinha que level que o Shroud está? 33 Shroud? Adivinha, adivinha, adivinha Drizzy Sei lá mano, 1.000? 39 Caralho, continua a bronze a barrinha Deve ser a cada 20 mil, sei lá Ih, acho que tem a galera na nave, hein? Tem já Drizzy Bora, mané, bora! Só para ver qual está Solo, o Tadinho solo Ah, sério, tadinho O que foi? Estou aqui para você Eu já tinha em play, mané Já fio aqui, mané Pensei que você tinha abandonado nós, mano, já ia te xingar Aí, eu já caí com o ult já, mano, de tanto tempo que demorou para cair Já pensou? Eu estou sem ult, mano O que foi essa granada aqui, velho? É normal Trolei, trolei Trolei Tem devulsion aqui, devulsion aqui Além do infinito eu vou voar Atrás de você, tadinho Tem que encontrar Atrás de você Atrás de você Tive o no! Fala, fio! Não se chama, não se chama Atrás de você, mas não se chama Atrás de você, vem aqui Atrás de você, os inimigos, não se chama Atrás de você Escuta aqui os destens. Do outro lado da ponte. Ah não, tá em cima da ponte não, tá em cima da casa ali ó. Ah, tem um ponte também. Aí tem um aqui. Tá na merda, tá na merda. Tá de shot, tá de shot o golbozinho. Levei, levei. Cadê, cadê? Tango matou. Obrigado. Tá ruim ainda hein. Achei. Tá subindo o balão, tá subindo o balão. Fugiu. Fugiu, ele deve ter pego os amigos. Será que ele não conseguiu? Não, não deve ter pego os amigos não. Ó, tem outros cred ali, outros cred ali ó. Fingueira, embaixo. Tô sem munição boa. Aqui na minha frente o outro cara. Ih, estão te deixando a gente. Corre, corre pra direção todinho. Senão a gente vai ter sido deixado. Mata ele. Nas costas tem, nas nossas costas tem. A nave parou aqui velho, não tinha visto isso. Excelsior. Tinha a cara ali ó. Tinha ali, tinha ali, era no lugar inteiro. Alguém tem healing aí pra trocar? Tem. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foi pra trás da casa, ele vai lá pegar a bandeira dos caras, eu acho hein mano. Pinga, pinga, pinga. Pinga, pinga. Vem partir. Já vem por baixo. Tá subindo o balão. Correu. Ele caiu. Ele caiu. É o segundo carro que eu bato subindo o balão velho. Esse foi legal. Esse foi legal. Tá subindo. Mas agora eu não quero nem de graça. Ó, o Vitor lá que falou que entrou no grupo e ganhou uma skin lendária mano. Que é mentira velho. Tu entra no grupo do Apex Brasil, vai abrir uma caixinha no jogo e a sorte aumenta. Nossa, que incrível velho. Ó Patif, Patif. Olha tu. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui mano. Olha que foda velho. Eu tô falando que esse moleque é boa. Caraca, a movimentação dele é maneira mesmo. Ó, você tá embalhando verdinha? Verdinha? Verdinha eu tô usando. Verdinha clara eu tô usando. Eu tô com 25 barra 11. Tô com 25 barra 25. Ih, tô rico. Tá, temos que voar. Aí Patif, vou tentar, ó o trick shot agora. Vou tentar agarrar ali. Faz seu trick shot aí, faz seu trick shot aí. Ó mano, tentar voar ali e pegar lá o balão direto lá em cima. Ah, não chegou, chegou. Caraca velho. Caraca mano, se o cara souber jogar com isso aí, vai ser embaçado segurar ele mano. Ah, eu passei na montanha. Então, realmente tem uns bonecos que são mais pesados para voar mano. E é sempre o meu. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Cadê você? Tá muito longe, velho. Nossa, ele está lá atrás, velho. Caraca. Olha onde eu estou correndo. Cole-me, Batista. Estou... Eles estão vindo atrás de mim aonde eu estou aqui. Estão lá na ponte, ó. Ó, tem um no rio, tem um no rio. Vai na call, vai dar isso aí. Deitei. Olha, estou vindo ali, ó. Shield azul. Acabou o shield. Está morto. A gente finalizando aqui. Estou sem bala. Peguei, peguei, peguei. Foi. I killed the whole squad. Cool. I killed the whole squad. Cool. Bala laranja. Vocês tem? Laranja? Tem, não. Tem pouco. Dá para dropar. Perde a laranja, pelo amor de Deus. Estou todo zerado. Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, tropei tudo. Não dá tudo não. Preciso de bala. Tropei tudo. Não tenho nada agora. Também é para você. Boa, está bom. Desse luxo também não tinha verde? Não. Pior que você está dividindo munição, praticamente. Porque os dois estão com as mesmas armas. Eu também estou usando a mesma. Vem de laranja. Vê se eu pego uma escopeta. New kill leader. O maluco me passou aí, mano. Vamos passar ele aí. Não é você? New leader? Faz o robô? Não. Não. É você, todinho. Kill leader. Todinho. Mas eu parecia que o cara matou seis. Vai mudar, vai alterar. Oh, hackei aí a próxima seis. Não, cara, não tenho bala não, velho. Cara, não tem... Eita, um monte de cara aqui. Um monte de cara aqui, ó. Um, dois... Não vou atirar, não vou atirar. Não vou atirar não, não tenho arma. Não tenho como atirar. Agora chegou um pouquinho de munição aqui. Tadinho, é você que está vindo aqui? Domingo, estou ouvindo o passo. Eu sou, eu sou. Eles estavam ali embaixo, no dropping game. Oh, embaixo da casa. Embaixo da casa, embaixo da casa. Quer tentar não? Oh, tem mais um chegando lá. Não sei se é o mesmo. Reading, round two. Eles são shurikens. Não era do mesmo, não. Em cima. Os de cima tomou 20 poucos. Eu vou botar uma pressão pra ver se vocês fossem uma granada lá. Eu vou em baixo da casa, tá com pena-cobas já. Boa, olha o outro aqui, olha Ai tomei do lado também, tomei do lado, to quase morrendo Isso aqui ta quase na qual vai dar Mano, comi aqui Morreu esse aqui também Tô sentindo, tô comigo, tô comigo, embaixo da cara, embaixo da cara Tô indo, tô indo, tô aqui Eu tô me rilando Matei, matei, Delizinho, faltava um tiro Peguei seu negócio, vou te respawnar Foi Tem gente ainda, tá? Tem um no chão ali Acabou minhas balas também Achei 100 aqui Tem 20 balas aqui, verde Verde claro, azul Tô adiantei, mais cara Ta aqui, ta aqui, achei Tentar levantar o Drizzy, velho, eu pinguei Tá Levanta o Drizzy lá Cadê onde tem? Porra, não tem Opa, tá aqui, bate atracado Tô invisível Pinei tudo Peguei a safe Foi embora? Não, tô aqui do lado, tô aqui do lado do cover pra me rilar Tá Matei ali, derrubei mais um Um Ô Drizzy, aperta espaço aí pra eu ver onde é que tem um negócio perto pra te reviver É meio aqui, é meio aqui Espaço? É que vai aparecer pra mim mais Deitei mais um e eliminei, morreu, mais um squad Vamos rápido Pra gente salvar o Drizzy Deixa eu ver onde tem, achei 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 Aí quando você aperta aparece na minha tela Acho que eu pedi inteira Achei acho que um peito azul Peito azul melhor Ó Vambora, vambora, vambora 40 segundos, vamo por dentro Vamo por dentro aqui Eita, batendo a lama Ha 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 É realmente o boost do Shroud funciona Deixa eu ver Tá Vem cá Patif O que vai? Muito alto Valeu Valeu, valeu Tem gente na nave Cancela Que merda Eu vou dar a volta Vamo Você não consegue mandar um zipliner pro alto não? Não, agora eu já usei Dá pra subir aqui Tem lá no robôzinho aí Drizzy? Tô não mano Tem lá no robôzinho aí mano Então foi Aqui ó O robôzinho que vai te salvar ó O cara do Silvio Nossa Pior que os caras tão aqui do lado Sai de perto Sai de perto Tá vai 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 Coloca na hora que o Drizzy pular a gente vai embora Vai todinho Pior que eu nem tenho zipliner Podia ter guardado Tem cara ali? Tem cara no topo da nave Tô lá Eu já vou morrer já Vai não vai não vai não Não tio eu vi tem um capacete branco aqui Certo Corre 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 Cadê todo Eu tô no looser Olha pra eu pegar eles Pra você pegar o loot deles também né Eu não tenho arma Eu não tenho arma Vem aqui Qual dos condos é que eu lá em mim? Ah tô no volante Não! Ah, foda-se, velho. Tem que ter uma aceita foda-se, né? Eu tenho ult, porque eu tenho fim invisível. Se eu tenho healing, é problema, cara? Tá... Joguei mais, ó. Agora eu tô sem healing. Mano, não vou trocar nesse cara não. Não. Vamo embora, vamo embora. Eu tô embaixo da nave aqui. Não, pode ir, pode ir vocês. Não precisa esperar não, eu dou um jeito, eu fico invisível. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou lotirar essas casinhas aqui. Eu tô aqui que eu vou ver o meu pé rapidinho também. Eu tô embaixo da nave aqui deles. Ó, tô vendo ele. Ah não, ele é o Driz, ok. Mano, tá chovendo e tá ventando, pode cair a luz aqui. Tô ouvindo pra você, squad comigo. Ah, nem fudendo. Sério, você tá sozinho, mano. Você tá sozinho. Tadinho, tá muito longe de você. Tô correndo aí. Os cara foram pro outro lado. Aproveita e corre pra Tiff, corre pra direção da safe. Corre pra aí, corre pra aí. Eu acho que tá safe, mano. Tá aí mesmo, Drizzy? Tem, tem squad aqui. Aqui eu vou. Tô aqui. Onde? Ele usou smoke, eu meei eles. Ele fez esse smoke. Tô chegando em vocês já. Eu tenho que enxerar nem no teu casquinho. Eu usou smoke pra correr. Não vejo. Drizzy, tem armas? Conseguiu? Tô com um scout. Tem loot aqui onde eu tô. Tem bastante loot fechado. Tem. Ah, tem nas costas, velho. Tá levando dois lados. Olha só. Olha só. Uma voadora, velho. Entrou no seu tempo. Sumiu o ping lá. Vamos lá pra trás. Eu vou ter que me healer aqui, shield. Ah, forcei muito. Tamo aqui, tamo aqui. Um tá deitado. Deitou um, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô safe. Aqui, tá aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu não lembro se eu tenho o Fenix. Vou jogar esmope em você. Valeu. Vou ficar aqui no shield, tadinho. Não tenho o Fenix. É o preço de healing, velho. Será que eu vou secar meu healing agora? Eu tenho seis negocinhos, Luiz. Três seringas. Ai, que gravada. Caralho. Eles tão vindo do buraco, do bagulho aí. É, tão ali, hein. Então, a gente tem que passar. Eles tão safe, a gente não. Aqui, ó. Dá pra passar por aqui. Não, vai. Eu vou tacar fogo aqui. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Mano, a distância é nisso. Tadinho, tá salvo de novo. Cuidado só que esses malos estão esperando. Colete azul, geral, já tem. Tem bagulho pra devolution ali. Ele evolui, sei lá o nome da. Tem wingman aqui, ô, Drizzy. Só não tenho bala pra te dar, porque eu tô duro de bala. Tô sem recarga de escudo, velho. Ah, então. Fodeu. Tô sem bala de novo. De que bala você precisa? Verde. Tá. Não, não podia ter dropado tudo, não. Se puder dropar um pouquinho de volta. Quer vir pra cá, onde caiu o airdrop? Pra ver se a gente pega um squad de lado. Caralho, tá chovendo muito, tá ventando tudo. Se eu sumir é porque caiu entre a luz da internet e tudo. Tá, mano. Eu tô vendo as árvores da rua tão tortinha. Mano, eu acho que eles não vão desbancar o Fortnite não. Mas vai dar um trabalhinho pro Fortnite, vai. Caralho, tá chovendo muito. É, ele vai pegar a galera que gosta de FPS, né? Puta, o airdrop aqui pra tu, Drizzy. Pega a arma dourada que vier. Tô profetizando que vai vir a sniper dourada. A doze dourada. É a doze dourada aí, ó. Doze dourada? Doze dourada. Ah, garoto. Agora vai. Vambora, vambora. Do lixo ao luxo. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Deixa eu ver alguma coisa aí que talvez saiba porque eu tô com duas armas aqui. Pô, esse robôzinho é bom pra jogar de sniper. Onde eu tô? Outro passo. Aqui, aqui nas costas. Costas. Sai, 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 sai. Tô invisível. Ai, aqueles caras de novo, velho. Ah, não tem o negócio de shield, mano. Puta, que vacilo. Eu não tenho o que? Eu não tenho o recarga de shield. Vem, 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 vem. Aqui, achei, achei, achei. Deitei dois. Deitei dois. Tá bom, vai, vai, vai. Esse aí tá menos 80. Menos 80 todinha. Mas olha a minha vida. Olha a minha vida. Tá menos 80 também? Não, posso. É, tô menos 90 e todos. Tem dois no chão, só ele. O Americano se deitou os caras. O Americano se deitou o mano. Aí, 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 aí. Por aí, ó. Vai lá, velho. Boa. Tá vindo mais um spade, hein, spadegeiro. Tem dois spades trocando ali, ó. Tem dois. E tem um perto da gente aqui. Tem um aqui, ó, também. Tem capa roxa aqui. Capa roxa? Pegou ou pode vir? Eu tô de capa roxa. Pira-ta vindo, pira-ta vindo, pira-ta vindo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ó o outro, que é o capa roxo. Esse aqui, ó. Esse aqui. O homem que tá roxo. Não, esse aqui, ó. Show. Peguei, peguei, peguei. Acertaram o meu... Acertaram o meu... Ah, a gente tá fora da safe. Desce aqui, desce, 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 desce. Tem dois guys. Tem em cima e tem embaixo. Puta, eu fudeu. Eu fudeu muito. Eu tô mortaço. É, eu dei muito ruim, mas... Estão em cima do corpo do todinho aqui, ó. Me ignorou. Estão rushando. Tem... Eu corri, eu corri para o lado aí. Me fudeu, me fudeu. Driz, então os três livros estão correndo na smoke atrás de você. Tá aqui, ó. O último, ó. Pro fora, pro fora. Esse de fora tipo, deu. Tem um atrás, tem um atrás. Beleza, só foi... Tem um que tá lá dentro. Boa, garoto! Jogou um pino. Caralho, Trizinho reçado ali no meio do jogo. Voltou e levou um squad. Tô agindo das cinzas. Voltou igual o Fênix. Caralho, mané. You are the Apex Champions. Roll like. Tem que deixar o like. Uh. Isso foi foda, mano. Olha lá, mas tamo bem, pô. Todo mundo jogou pra caralho. Foi bonito. Tava todos dando equilibrado. Caralho. Para de desorrar o robozinho aí, mané. Fica zoando o robozinho.